Olá pessoal, o nosso livro de hoje é esse aqui, O Negociador de Um Minuto. Entenda o que é fobia de negociação, vamos aprender como planejar e quais as quatro estratégias para fechar um acordo e quando usar cada uma. Ah, vem comigo! Sabe quando você compra um produto ou faz um negócio e não sai satisfeito? Você provavelmente não voltará a fazer uma negociação com a mesma empresa, né? O mesmo serve para um cliente, sabia? É, portanto saber negociar é uma ferramenta que poderá fazer toda a diferença no desenvolvimento do seu negócio ou no bem-estar de sua vida pessoal. Por isso é tão importante dominar e utilizar técnicas de negociação que sejam eficientes e funcionais. Então, quer se tornar um negociador melhor? Continue comigo aqui. Gente, o livro O Negociador de Um Minuto é de 2010, tá? E ele ensina quatro estratégias viáveis e mostra como escolher o que melhor se adapta à situação. Além dos benefícios óbvios, o sucesso da negociação reduzirá seu nível de estresse. Você nunca vai ir embora pensando no que deveria ter pedido ou recebido. Se você deseja se inteirar mais sobre este livro aqui, lá no nosso blog, você encontra um link. É só clicar. Nós temos a versão em inglês, essa daqui, e também a versão em português. Vamos falar um pouquinho sobre os autores? Olha só, o Don Houston é presidente e CEO da US Learning e membro do conselho da Executive Books e palestrante e escritor corporativo. Ele é autor de 12 livros, meu povo. Já o outro autor, o George Lucas, é consultor sênior e membro da diretoria da US Learning. Ele conduziu, gente, seminários sobre negociações em seis continentes e tem outros livros também. Vamos saber pra quem é indicado esse livro? Ele é perfeito pra alguém que deseja se tornar um negociador bem sucedido, aprendendo a identificar suas tendências pessoais de negociação e avaliar as prováveis tendências do outro lado. Ó, se você tá nessa, vem comigo. Vem pros pontos principais. A maioria das pessoas sofre de fobia de negociação, o medo de negociar. Supere esse medo com o processo de tratamento IASE. Olha só, é Engage, Assess, Strategize. E aí ele fala, pare por um minuto. A gente vai explicar melhor. Para criar estratégias, selecione o melhor tática de negociação para situação específica. Olhe direitinho o que você tem que fazer e busque a melhor estratégia. As quatro principais estratégias de negociação são evitar, acomodar, competir e colaborar. Vamos apresentar esse resumo dividido em três partes. Fobia de negociação, negocia em passos IASE e o grande retorno para Jay. Overview parte 1, fobia de negociação. Na primeira parte, o autor nos mostra, através de um exemplo, a importância de saber negociar. E como isso impacta sobre o lucro das suas empresas. O livro nos apresenta um personagem, o vendedor Jay Baxter. Ele e sua esposa Laura ganharam uma viagem em um luxuoso iate ancorado em Miami e patrocinado ali aquela viagem pela empresa. Jay estava orgulhoso de estar entre os 17 vendedores no cruzeiro. Ele esperava que a empresa o selecionasse como vendedor do ano e que a companhia lhe desse o emprego dos sonhos como o novo gerente regional de vendas. No entanto, a viagem não foi divertida. Junto com os outros vendedores, Jay teve que participar de um workshop de várias semanas sobre negociação ensinado por um especialista no assunto tratado como Dr. Pat. O título do workshop era Tratando sua fobia de negociação. Olha só. Lá, Jay encontrou seu amigo Eduardo Carlos, outro representante de vendas. Eduardo disse a ele que as últimas fofocas afirmavam que outra vendedora, a Kate Simons, iria ganhar o prêmio de vendas e seria indicada para o cargo de gerente regional de vendas. Jay ficou perplexo. Quando ele verificou pela última vez os números de vendas, ele estava 8% à frente de Kate. No entanto, o Eduardo disse a Jay que o fator determinante para o prêmio de vendas daquele ano foi a contribuição para a margem bruta, onde Kate estava bem à frente. Naquela noite, todos os representantes de vendas e o presidente da empresa, Bob, reuniram-se para um jantar especial em homenagem à vendedora do ano, Kate, que o presidente também nomeou como gerente regional de vendas. O presidente iniciou a reunião dizendo aos representantes que eles precisavam se concentrar em vendas lucrativas em vez de volume de vendas. Todos tiveram que se tornar melhores negociadores para obter preços mais lucrativos para os produtos da empresa. As pessoas compartilharam um equívoco comum de que a negociação leva ambos os lados a chegarem ao meio termo. Nada poderia estar mais longe da verdade. O meio termo, que normalmente significa dividir diferenças, geralmente deixa ambas as partes infelizes. Overview 2, parte 2, negocie em passos easy. Nessa parte, nós vamos falar como as pessoas podem superar seu medo de negociação, chamado fobia de negociação, usando o processo de tratamento easy, vindo do inglês, engage, assess, strategize, your one minute drill, ou seja, pare por um minuto. Eu vou te explicar. Então, esses são os passos para cada negociação. Engage, que é engajar. Como você vai tratar o outro lado? As quatro principais estratégias de negociação são evitar, acomodar, competir e colaborar. Evitar é a estratégia de sempre adiar. Os negociadores competentes rapidamente leem o outro lado porque ninguém negocia em um espaço vazio. Acomodar é dar ao outro lado o que ele quer. O problema é que a outra parte irá assumir que sempre vai vencer. Competir é a estratégia do jogo zero ou um, que significa eu ganho, você perde. Colaborar é a estratégia win-win, ou seja, os dois lados vencem. Para que isso funcione, ambas as partes devem colocar suas verdadeiras necessidades na mesa. Essa é a estratégia ideal. Acess, avaliar, o que é provável que aconteça. Observe e analise as tendências de estilo comportamental do outro lado por meio de quatro categorias. Analíticos, são trituradores de números, querem o máximo de dados possíveis antes de tomar uma decisão. Eles frequentemente utilizam a estratégia evitar. Condutores, eles geralmente empregam uma estratégia altamente competitiva. Se você puder se manter firme e evitar as exigências iniciais, eles rapidamente mudam para uma postura colaborativa. Expressivos são aqueles que têm períodos curtos de atenção. Para obter os melhores resultados, cheguem a um acordo com eles antes que eles percam o interesse e passem para outra pessoa. Amigáveis, eles parecem gostar muito de você, mas podem sentir o mesmo de todos envolvidos. Amigáveis odeiam tomar decisões e são como tal, evitadores clássicos. Se você nunca negociou com aquela contraparte antes, tente descobrir como ela faz seu acordo com seus clientes e fornecedores. A maneira como eles o tratam e como eles vão tratá-lo. Você pode aprender muito sobre uma empresa verificando seu site. A firma é aberta e transparente? Ela fornece informações úteis sobre si mesma? Em caso afirmativo, espere que seja colaborativo. Se por outro lado, a empresa é altamente secreta e não está disposta a compartilhar muitos dados, espere que ela adote uma postura competitiva. Se você não tiver certeza de como a outra parte negociará, comece com uma atitude colaborativa. Se eles não estiverem dispostos a trabalhar com você, torne-se competitivo rapidamente. E strategize, criar estratégias. Qual abordagem irá funcionar? Ha, ha, ha. Seu próximo passo no processo é considerar como você lidará com essa negociação específica. Quando o outro lado evita negociar, isso pode indicar que ele não tem mais interesse em fazer negócio com você. Vou te dar um exemplo. Se o cliente potencial não retornar suas chamadas, ele não quer falar com você. Todos os vendedores estão acostumados a objeções que são úteis se indicarem que seu prospector ou seu prospecto ainda está considerando sua proposta. Use a estratégia competitiva quando o outro lado se recusar a colaborar ou quando a colaboração não valer o tempo ou problema. Colaboração é a estratégia win-win que você deve se esforçar para buscar na maioria dos casos. Todo mundo sai ganhando e um resultado colaborativo preserva relacionamentos positivos, o núcleo de fazer o negócio. Tente trabalhar de forma colaborativa nas negociações que acontecem internamente em suas organizações. A última coisa que você quer fazer é prejudicar um relacionamento com outra unidade de negócios em sua empresa, pois talvez seja necessário trabalhar com essa unidade no futuro. Faça uma pausa de um minuto. Essa é a última parte do processo easy. Faça uma pausa antes de sua negociação para parar e pensar sobre as três etapas anteriores do processo. Engajar, avaliar e criar estratégias. Ao fazê-lo, pergunte-se, essa situação exige uma negociação? Qual estratégia eu normalmente uso nesse tipo de negociação? E o outro lado, considerando o que eu estou lhe dando, qual é a minha melhor estratégia? Pense nas coisas de forma sistemática. Quando você fizer isso, você terá uma ideia melhor sobre como proceder durante a negociação real. Se você pensar cuidadosamente sobre cada etapa, começará a negociar melhor. Seu medo de negociação se dissipará, porque você desmistificou o processo e se tornou mais habilidoso. Passar por cada etapa é essencial para ser um bom negociador. Em contraste, os negociadores pobres empregam várias táticas durante as negociações sem pensar em suas estratégias gerais. Um erro claro. Overview 3, 4C3. Um grande retorno para Jay. Para encerrar, o autor apresenta o desfecho da história que nós começamos. Do vendedor, do Jay. Lembra do nosso personagem? Então, Jay prometeu a si mesmo colocar em prática os princípios de negociação que aprendeu em suas vendas. Ele fez e obteve ótimos resultados. No jantar de premiação do ano seguinte, Jay ganhou o prêmio de vendedor do ano. Além disso, ele aprendeu a usar seu conhecimento de negociação, não apenas nos negócios, mas em todas as áreas da sua vida. Mas, Lee, como é que eu posso lidar, então, fazer como o Jay? Bom, adote os passos easy em suas negociações. Conheça bem os quatro tipos de estratégias existentes. Observe e analise as tendências de estilo comportamental de quem está do outro lado da negociação. Crie estratégias para sua abordagem. E o que é que os outros autores estão dizendo? Para Mark, Michael Mark, em seu livro, ele diz que o resultado ideal para uma negociação é um win-win. Situação em que ambas as partes se sentem satisfeitas. Já para Mitch Anthony, em seu livro, ele diz que negociadores profissionais habilidosos são capazes de encontrar soluções em situações nas quais outras pessoas só enxergam obstáculos. Seu segredo é olhar além dos seus próprios desejos e necessidades e ver os objetivos dos seus parceiros. Bacana isso, né, gente? Já por fim, trago para vocês a bíblia de venda de Guido Homer, que ele diz Use o humor para quebrar o gelo. Se você fizer o possível para que o cliente se sinta confortável e relaxado, de bom humor e ainda dando risada, já é meio caminho andado. O que você achou? Gostou? Está gostando desse trabalho? Dê um feedback para a gente. Curta esse vídeo. É, curta esse vídeo. Dê um like aí para nós. Compartilhe. E se você quiser comprar este livro aqui, é só entrar no nosso blog. No artigo tem o link direto. E se você quiser comprar este livro aqui. E se você quiser comprar este livro aqui. E se você quiser comprar este livro aqui.